Olá, eu sou Gabriela Santos Oliveira, sou da Universidade Federal de Sergipe e faço parte do grupo de pesquisa no Laboratório de Biotecnologia Industrial, a aula de Cristina Ferraz e Diana Vitória. A nossa pesquisa é voltada para o estudo de produção de microalga em escala-piloto. A princípio, vamos começar falando sobre algumas características e condições de crescimento. As microalgas são organismos microscópicos e unicelulares, e por apresentarem esses estupras simples, esses seres apresentam uma baixa demanda nutricional, promovendo assim o rápido crescimento. E mais em contrapartida, esse mesmo fator influencia na sensibilidade, ou seja, a microalga depende de condições ótimas, de temperatura, pH e luminosidade para o desempenho e sobrevivência. A partir das pesquisas, vem se conhecendo cada vez mais sobre o potencial biotecnológico da microalga. Dentro das áreas de aplicação, já descritas para microalga e clorela vulgares, a mais percussora é a área alimentícia. Os alemães foram os primeiros a estudar a clorela vulgares com uma fonte alimentar, já impactados com a quantidade de proteínas contidas nessa biomassa. Sendo posteriormente aplicado como suplemento alimentar, e consequentemente outras pesquisas nessa área, já testaram o uso da biomassa em massas alimentícias comerciais, com o intuito de agregar volume nutricional, e a utilização dela como complementação à ração de animais. A clorela vulgares entra também como uma alternativa ao uso do petróleo, principalmente quando falamos sobre biocombustíveis e a possibilidade de produção de plásticos biodegradáveis devido ao seu grande armazenamento de lipidos. E na área medicinal, também apresenta um efeito antitumoral já testado em células cancerígenas do colo do útero. E assim, tendo em vista a gama de aplicações dessa microalga, a nossa pesquisa tem como uma finalidade encontrar o método mais eficiente para a produção da biomassa com aéreo vulgares em escala piloto, para posteriormente a gente conseguir a obtenção em larga escala, e assim evidenciar ainda mais o seu potencial biotecnológico, que como vimos é imenso. E então, temos como objetivo geral desenvolver um sistema de cultivo de microalgas em um tempo aberto, do tipo Raceway, para a produção de biomassa em escala piloto, e os nossos objetivos específicos da linha é justamente determinar os principais parâmetros cinéticos envolvidos no sistema de produção e a melhor condição operacional através de diferentes formas de cultivo, além de analisar a composição da biomassa em teorias de carboidratos, lipídios e proteínas, para assim termos uma maior produtividade dessa microalga, que é tão diversa. Partindo agora para a parte de materiais e métodos, primeiramente citar os nossos meios utilizados, utilizando os meios sintéticos como o BG11 e o WC, e como meio orgânico o OPE, que é o Orange Peel Extract, o extrato da casca da laranja. Os nossos meios sintéticos foram levados para esterilização em autoclave, uma ATM durante 15 minutos, mas o nosso meio orgânico não poderia ser levado a altas temperaturas, então foi feita a filtração para a gente retirar o máximo de impurezas que tivessem ali. O nosso método de cultivo foi baseado no sistema vexotrófico 12 horas de claro, 12 horas de escuro, em agitação contínua, aproximadamente entre 90 e 110 RPM, em um agitador orbital do tipo shaker. E as nossas análises de T.O. de carboidratos, lipídios e proteínas, são baseadas, respectivamente, na metodologia de Dubois et al, 1956, de Lee Dyer, 1952 e Laurie et al, 1951. Em relação aos nossos resultados, primeiramente preciso falar dos nossos meios discutidos, que foram testados, o BG11, o WC, o OPE. Infelizmente, o meio OPE teve uma certa dificuldade, principalmente na parte da filtração, e por ser um meio orgânico, e principalmente por ser da casca da laranja, que apresenta um opteolidricose, a gente tem uma maior tendência à contaminação. E foi isso que aconteceu. Então, por essa dificuldade, a gente resolveu optar por continuar a nossa testagem com o meio BG11 e o meio WC. Dando sequência ao nosso período de testagem dos meios BG11 e WC, no dia 1 a gente consegue observar perfeitamente o meio WC e o meio BG11, um comparativo já de concentrações, e ao final do quinto dia, a gente já consegue perceber uma concentração bem mais alta, só visualmente, do meio BG11. Então, quanto mais verde, quanto mais forte foi essa coloração esverdeada, a gente consegue detectar que já tem uma alta concentração na lei da biomassa. Mas, como não nos baseamos apenas pela visualização, então vamos para os dados. Partindo agora para o gráfico, a gente consegue observar lindamente que, principalmente a partir do terceiro dia, houve uma diferença exorbitante de concentração e de quantidade de biomassa produzida no meio BG11. O terceiro dia, acredito que tenha sido o definitivo, tanto para a gente, em relação à visualização e acompanhando o dia a dia, e vendo o quanto estava crescendo a biomassa, a microalga estava se desenvolvendo, se adaptando muito bem àquele meio. Definindo o meio BG11 como o mais propício para o desenvolvimento aquário longares, a gente agora pode partir para o reator aberto do Deep Raceway, e a gente tem uma alimentação diária de 10 litros do meio BG11. Durante o nosso processo, a gente percebeu alguns parâmetros influenciadores da nossa produtividade, entre eles, o principal é o pH. Nós percebemos ainda nos testes laboratoriais que o pH abaixo de 6 estava dando uma interferência muito grande na nossa produtividade, estava limitando muito. Então, a nossa tentativa sempre foi manter nosso pH entre 6 e 8, que é o pH ideal. Então, a gente sempre fazia as medições do pH e fazia a correção dele com o NaOH. Entretanto, a gente teve alguns erros de medição, justamente pelo material utilizado no laboratório, e teve momentos que o nosso pH no reator chegou em 11. Mas isso não afetou a nossa produtividade, pelo contrário, né? A produtividade se manteve e até chegou a aumentar. Outro fator que a gente enfrentou foi a escassez de nutrientes, de nitrato de sódio, que a gente utilizava e era o maior percentual da composição do nosso meio BG11. A gente acabou tendo falta dele no nosso laboratório, mas isso não afetou a nossa produtividade. Mas isso pode ser justificado também pela incidência solar, né? O índice de luz, né? Que é outro fator, outro parâmetro que influencia na produtividade da microágua. A gente sai de uma luz artificial no laboratório para um ambiente aberto, né? Um ambiente externo com luz solar. Onde a incidência é muito maior, ainda mais aqui no Nordeste e num período de verão. Como vocês podem ver, a gente faz um cultivo de sete dias no nosso reator. Aí a gente tem o dia 1, que foi a primeira vez que a gente colocou no reator aberto. E no dia 8, né? Como eu falei, a concentração a gente consegue ver só no olhar, né? A gente já vê um vento muito mais forte, muito mais intenso. Então a gente já consegue perceber aí que a concentração foi altíssima. E após a gente atingir a concentração desejada e o período de cultivo desejado, a gente parte para a floculação e para a colheita. Nossa floculação a gente tenta partir para o mais natural possível. Então a gente utiliza floculante natural. E a nossa colheita, né? A gente espera a sedimentação da microágua. Ela já tem essa tendência a se depositar. Então a gente utiliza o floculante como um auxiliar e esperamos o tempo de 24 horas para fazer a colheita. Então a gente coleta a biomassa através de uma mangueira do fundo do tanque. Depois da colheita é então feita a secagem, que a gente realiza ao ar livre primeiramente. Depois levamos para a estufa a 60 graus Celsius até ela ter secado totalmente. O processo que sucede a nossa secagem é a caracterização da biomassa. Então a gente utiliza a biomassa seca macerada para então a gente fazer a caracterização pelos métodos já citados e determinar assim a quantidade de proteínas, lipídios e carboidratos presentes na nossa biomassa. Como vocês podem observar, a gente teve valores muito discrepantes, certo? A gente apresentou um valor de lipídios de 53%, enquanto os valores de proteínas e carboidratos foram de 0,024% e 0,012%. Quando, na verdade, os níveis de proteínas geralmente são bem maiores do que os níveis de lipídios. E isso a gente tem justamente pelos parâmetros influenciadores, como o pH e os nutrientes. Eles não influenciam apenas na nossa produtividade, mas eles também influenciam na composição da nossa biomassa. Então a gente não tinha um meio propício para o desenvolvimento de proteínas e carboidratos, mas a gente tinha sim um meio propício para o desenvolvimento de lipídios, justamente por não estarem em condições ótimas, certo? A gente tinha um pH elevado, como eu citei, de 11. A gente tinha uma falta de nutrientes, que foi o nitrato de sódio. Então todos esses fatores acabam influenciando na composição da nossa biomassa. Logo a gente consegue observar que o meio BG11 realmente é propício para a produtividade e para o desenvolvimento da microalga. A influência dos parâmetros, como o pH, temperatura, incidência solar, nutrientes, eles realmente fazem parte não só da produtividade da microalga, mas também da composição, das concentrações de miomoléculas que vão compor a nossa biomassa. Apesar de termos atingido os resultados não convencionais, é importante precisar que a maior parte dos lipídios produzidos pela plurina Lugares são compostos por ômega 3, uma molécula que apresenta um alto valor comercial e isso agrega valor à nossa biomassa. Outro fator também é que esse grande armazenamento de lipídios faz com que a nossa biomassa seja propícia também para a produção de biocombustíveis. E por fim, gostaria de agradecer à Universidade Federal de Cegi por todo o apoio à nossa iniciativa e espero que vocês tenham sentido o potencial que é a microalga clorela Lugares. E aí Vamos lá.